Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Se eu vai xerequinha, vou não vir desenvolver Eu vou arrebentar pra você gabar Se eu vai xerequinha, vou não vir desenvolver Eu vou botar pra você gabar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar pra você gabar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra você acabar Bem na sequência da potação, com o rabo do alto tomando pressão Bola vai na sequência da potação Com o rabo pro alto, tomando pressão Na sequência da potação Vai com o rabo pro alto, tomando pressão Bem na sequência da potação Com o rabo pro alto, tomando pressão Bola vai na sequência da potação Com o rabo pro alto, tomando pressão Dentro da base, ela não tem vergonha Dentro da treta, ela não quer parar Fumar maconha, usando lança Vai novinha, ela quer quicar Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Se hoje você vim pra base Hoje tu fica assanhada Caralho, pra tua maca tocada Perereca assanhada Vai, vai, pra tua maca tocada Perereca assanhada Vai, vai, pra tua maca tocada Perereca assanhada Pra tua maca tocada Perereca assanhada Ó os cara que é faixa preta da putaria E aí DJ Samy Caralho, Samy é foda Só coro, porra Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Eu vou xerequinha pra não vir desenvolver Vou revitar pra você capar Eu vou xerequinha pra não vir desenvolver Vou botar pra você capar Vou botar pra você capar